E vai ela, boa sorte! Sonhos, são mundos, são sonhos, são a minha cruz. Teus olhos castanhos, têm cantos tamanhos, são raios blus. Olhos azuis, são ciúme e nada valem para mim. Olhos negros, são queixuas, de uma tristeza sem fim. Olhos verdes, são traição, são cruéis com punhais. Olhos bons com coração, os teus castanhos leais. Teus olhos castanhos, têm cantos tamanhos, são pecados meus. São estrelas fluzentes, brilhantes fluzentes, caídas dos céus. Teus olhos risonhos, são sonhos, são a minha cruz. Teus olhos castanhos, têm cantos tamanhos, são raios blus. Olhos azuis, são ciúme e nada valem para mim. Olhos negros, são queixuas, de uma tristeza sem fim. Olhos verdes, são traição, são cruéis com punhais. Olhos bons com coração, os teus castanhos leais. Olhos bons com coração, os teus castanhos se utilizarem. Obrigado.